O que eu aconselho é que antes de qualquer coisa, antes de fazer uma avaliação em uma clínica aí qualquer, primeiramente compareça a Oral 5, que vale a pena, vale a pena. Ao chegar aqui, a gente vê que é tudo bem organizado, limpeza especialmente. Agora aquela cola, aquela outra corega que não segura praticamente nada aquilo ali. Nossa, aí é que é triste. Depois tem que lavar o trabalho que dá para tirar daquela... Valeu a pena? Ah, sim, valeu a pena. É isso que é o mais importante. Eu me alimento tranquilamente, né? É receio de nada? Sem cola no céu da boca? Sem cola. E eu ingiro em muita cola, hein? Inginiro em bastante cola. Ah, não tem jeito, né? Não tem jeito. Quero que o senhor mostre para nós o seu sorriso. Isso, sem medo. Aí mesmo, né? E antes, como é que o senhor sorria antes de fazer o tratamento? Ah, eu... Te esconder. Fala, pessoal, tudo bem? Ó, sem vencer obstáculos, a gente não consegue nossos objetivos. Seu Matusalém queria desistir do tratamento e ficar com a dentadura. E aí, seu Matusalém? Aí, foi aconselhado, me foi orientado a prosseguir com o tratamento, que eu não iria me arrepender. E agora está com os dentes fixos, protocolo, olha que coisa linda. Então, você que tem medo, não deixe o medo atrapalhar o seu sonho. Ponha você como prioridade. Vem para o Oralcinho. Oralcinho, com certeza. Beleza.